neste momento está cumprimentando os nossos irmãos internautas Deus abençoe sua vida que nos acompanha através da internet nós estamos estudando o livro de apocalipse e hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 9 o versículo é de número 13 até o versículo de número 21 a palavra de hoje nós iremos falar sobre a sexta trombeta nós estamos estudando as trombetas e eu quero lhe sugerir que você que está pela primeira vez nos assistindo que você assista as outras aulas hoje é a 16ª aula no livro de apocalipse eu também quero lhe convidar você que nos assiste através do nosso canal no youtube assinala aí ou subscreva no nosso canal no youtube porque você também vai estar recebendo as nossas mensagens automaticamente assim quando elas forem postadas também eu quero agradecer os irmãos que nos assistem através do bambuzer através do site da igrejadef.org ou igrejadef.net e também aqueles que nos assistem através do canal mel Deus abençoe a sua vida de forma especial apocalipse capítulo de número 9 versículo de número 13 até o versículo de número 21 o versículo 13 diz assim hoje é a sexta trombeta ou o segundo ai nós já falamos sobre o primeiro ai que é a quinta trombeta hoje é o segundo ai diz assim o versículo 13 para darmos introdução a palavra nesta tarde e tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar e o altar era de ouro que estava diante de Deus a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio eufrates muito bem queridos o capítulo 8 nós demos início a abertura das quatro ou seja a voz das quatro primeiras trombetas nós sabemos que o sétimo selo que foi aberto veio o primeiro sete anjos com as sete trombetas e essas primeiras quatro trombetas Deus veio anunciar através destas trombetas as catástrofes naturais na terra na água nas árvores nas estrelas nos céus no sentido de sol lua e etc uma grande catástrofe na área natural foi o anúncio das quatro primeiras trombetas sabemos que todas as vezes que acontece algo na natureza assusta o homem e eu quero dizer para vocês aqui uma coisa que hoje nós estaremos estudando a sexta trombeta e da primeira trombeta até a sexta trombeta nós iremos ver que a justiça de Deus ou o juízo de Deus está sobre os homens na terra mas ao estudar trombeta por trombeta nós vamos ver que ainda existe misericórdia existe compaixão da primeira trombeta até a sétima trombeta nós vamos perceber que ainda haverá condição do homem se arrepender poderá ainda alguém ser salvo por isso que é o toque de trombetas o toque da trombeta é o toque do aviso é o toque do alerta ainda há oportunidade ou seja ainda haverá nesse tempo oportunidade para aqueles que ainda não servem a Deus ou que não fizeram uma aliança com Deus então as quatro primeiras trombetas aqui já estudada na décima quarta aula nós vamos ver que tem misericórdia de Deus por que misericórdia porque nós vemos que Deus vem trazendo assombro para o homem para ver se o homem se arrepende mas nós vemos que depois de haver tantas situações com as quatro trombetas na área da natureza com as suas catástrofes nós não vemos o homem se arrepender ou seja Deus está dando uma chance aos homens reconhecer o seu poder reconhecer a salvação ainda em Cristo mesmo depois do arrebatamento da igreja ainda com muita dificuldade será dente por dente olho por olho ou vida por salvação ainda poderá haver salvação a pessoa ainda pode alcançar a salvação mas nós vemos aqui que os homens eles engiam os dentes procuravam os montes quando o suar das quatro primeiras trombetas eles procuravam os montes e diziam monte caia sobre nós eles ficaram tão assustados que queriam a morte quando nós iremos para o capítulo de número o capítulo de número nove para a quinta trombeta saindo das quatro trombetas que é as catástrofes na área natural na natureza nós vamos ver que os homens no capítulo de número nove nessa quinta trombeta que é o primeiro ai que já atinge os homens diretamente porque as quatro primeiras trombetas não atinge os homens só atinge a natureza ou seja dá tempo os homens dizerem o seguinte olha eu reconheço Deus eu quero reconhecer o seu poderio eu quero reconhecer que tudo isso que está acontecendo existe um ser poderoso existe um ser por trás de tudo isso e eu quero eu me renuncio mas nós não vemos isso acontecer nas quatro primeiras trombetas pelo contrário os homens procuram é a morte em vez dos homens procurarem a vida procuram a morte e Deus não atinge os homens atinge só a natureza ou seja uma forma de despertar o homem uma forma de despertar as pessoas Deus está fazendo o que? está dando uma chance mais uma chance mais uma oportunidade irmãos olha como o nosso Deus é longânimo olha como o nosso Deus é compassivo olha como o nosso Deus é amoroso olha como o nosso Deus é misericordioso porque até depois da trombeta raiar e a igreja subir ainda haverá oportunidade e Deus fará todas essas coisas para que os homens ainda tenham a oportunidade de reconhecer hoje em dia quando nós vemos acontecer catástrofes naturais nós ficamos o que? nós ficamos com medo irmãos é ou não é? quando a gente acontece uma tempestade que torce árvores que derruba prédios e que acontece aquela aquele maremoto aquelas situações todas ou terremotos nós assustamos nós ficamos com medo então é esse medo é essa essa cisma esse temor deveria fazer o que com os homens? levar os homens a mais perto de Deus mas diante dessas catástrofes nos quatro primeiros trombetas nós vemos o homem procurar pela morte agora nós nós vamos ver a quinta trombeta estou fazendo essa retrospectiva porque nós iremos entrar na sexta trombeta e até a sexta trombeta existe misericórdia até a sexta trombeta existe graça até a sexta trombeta existe ainda o amor de Deus pairando sobre a terra dando oportunidade aos homens que aqui ainda estão com mesmo tantas dificuldades tantos problemas ainda haverá oportunidade para o homem mas nós vimos na quinta trombeta que é o primeiro ai nós vimos que Deus permite que o quinto anjo que tocou a a quinta trombeta a bíblia diz que saíram demônios do inferno demônios do abismo melhor dizendo e saíram para amedrontar o o homem na terra agora já não é direto a natureza já é direto para o homem esses demônios do capítulo 9 da quinta trombeta a bíblia diz que eles vieram com permissão de atormentar o homem Deus derramando o seu juízo mas ainda dando oportunidade demônios atormentando demônios é fazendo o que fizeram ou o que irão fazer com esses homens mas mesmo assim não haverá neles arrependimento pelo contrário vão é blasfemar contra Deus vocês estão vendo irmãos como que é o ser humano você está vendo como que é o nosso Deus a longanimidade dele a bondade dele a misericórdia dele a compaixão dele a compassividade dele você está vendo como que é o nosso Deus que dá a oportunidade para o homem mas nós vemos aqui que Deus ainda mesmo antes de decretar que na sétima trombeta no suar da sétima trombeta já não haverá mais misericórdia quando nós formos estudar vocês vão ver que não há mais misericórdia não há mais compaixão Deus vai derramar mesmo o seu juízo e depois virá sete taças também que não haverá mais misericórdia a misericórdia é até no capítulo de número nove até na sexta trombeta e nós vamos ver aqui que essa sexta trombeta é o segundo ai sai do momento de tormento porque Deus vai permitir que os homens da terra sejam atormentados para ver se esses homens que não vieram pelo bem mas que pelo menos venham pela dor para ver se esses homens pelo menos venham pela pressão para ver se esses homens pelo menos reconheçam a Deus então Deus manda esse primeiro ai que é para esses demônios atormentar diretamente esses homens os homens na terra serão atormentados mas mesmo nós vemos diante dessa calamidade deste ai os homens não se arrependem nós não vemos ninguém se arrepender agora no versículo de número 13 por diante do capítulo 9 da sexta trombeta nós vamos ver o mesmo episódio só que agora é diferente Deus começa a derramar juízo e esse juiz ainda é com misericórdia mas essa trombeta que vai tocar Deus vai permitir algo primeiro Deus não permite que esses homens sejam mortos primeiro os demônios do primeiro ai só pode só tem permissão para atormentar mas não tem permissão para matar agora o sétimo ou seja o sexto anjo que troca a sexta trombeta já vai dar ordem para esses demônios matar então vamos lá e tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus irmãos esta voz segundo as interpretações que esta voz que levanta do altar são as orações dos santos nós vimos que no capítulo número 6 que quando Deus mandou verdadeiramente aquele cartigo ao povo da terra foi ouvindo as orações dos santos e agora nós vimos aqui novamente a importância da oração nós vemos a importância da intercessão nós vemos a importância de uma igreja ser integrada na busca da oração porque mesmo depois no fim as nossas vozes ainda estão tendo eco no céu as vozes as orações ainda estão chegando até o trono de Deus e aqui diz e tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro vinha uma voz era como se fosse uma voz uníssona uma voz só a voz das orações a voz do povo de Deus as quatro pontas representam a totalidade do povo de Deus na terra que oraram que buscaram que intercederam ao Senhor e agora vai ser tocada essa sexta trombeta aleluia mediante esta voz dessas orações que chega do altar até o trono de Deus o altar é uma coisa é o local das orações o trono de Deus é onde Deus está há uma diferença entre o altar nos céus e o trono de Deus o altar é onde nós estudamos que é recolhida as orações é onde estão as orações dos santos de Deus aleluia e aqui está encoando ainda a nossa voz a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta olha a voz solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio eufrates outra coisa interessante aqui é que tem quatro anjos presos junto ao rio eufrates anjos que estão lá amarrados só que esses aqui não é anjo de luz esses aqui são anjos caídos são demônios porque anjo de Deus não fica amarrado anjo de Deus não fica preso quem está preso aqui são demônios e esses demônios são perigosíssimos por isso está preso esses demônios eles têm comando para destruir a terça parte dos homens na terra e por isso eles estão amarrados eles estão presos eles estão seguros justamente para uma data específica veja o versículo número 15 e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano a fim de que matassem a terça parte dos homens veja bem que Deus já programou isso esses anjos caídos esses demônios eles estão presos para um dia determinado para uma hora determinada para um mês determinado e para o ano determinado Deus já determinou isso dia hora mês e ano para que esses demônios eles sejam soltos para que eles venham arrasar ou seja Deus acorrentou esses demônios esses demônios estão presos porque tem demônios perigosíssimos que estão presos como nós vimos na quinta trombeta eles estão presos porque eles tem poder destruidor e Deus o que que Deus fez esses demônios eles estão presos para neste fim neste momento do fim nesse início de toda a consumação porque a sexta trombeta está dando início a consumação total o juízo total de Deus e aqui eles vão ser soltos para não atormentar os homens eles não vão ser soltos eles não tem permissão somente para deixar os homens atormentados vamos ver versículo 16 e o número dos exércitos ó e o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões ou 200 milhões e ouviu o número deles e assim viu os cavalos nessa visão e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão de sua boca saia fogo e fumaça e enxofre por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens isto é pelo fogo pela fumaça e pelo enxofre que saiam da sua boca porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda por quanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça e com ela danificam veja bem queridos esses anjos caídos aqui não são demônios e está claro tem algumas interpretações que vão dizer que isso aqui são anjos de Deus que vai trabalhar em prol ao juízo de Deus mas não isso aqui são demônios porque eles estão amarrados não existe anjo amarrado em canto nenhum não existe anjo preso em lugar nenhum e esses demônios eles sairão com 200 milhões de outros demônios perigosíssimos todos montados em cavalos todos montados na força eles vão estar bem preparados para a guerra isso aqui dá uma demonstração de guerra 200 milhões de cavaleiros montados em cavalos esses esses demônios eles estarão com coraça de fogo ou seja eles estarão protegidos eles vão vir para um fim e ninguém pode abater esses demônios ninguém pode parar esses demônios porque além deles serem estarem preparados para esse dia para essa hora para esse mês e para esse ano esses demônios eles têm verdadeiramente uma força um poder de não estar desprotegido eles eles têm uma coraça no seu peitoral de fogo isso dá uma demonstração de poder que eles não serão atingidos ninguém consegue atingir esses demônios eles não não conseguirão ser atingidos bem como hoje nós temos poder sobre os demônios a palavra do senhor nos diz que Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões nós vemos aqui que esses demônios eles ninguém vai conseguir pará-los hoje irmãos hoje nós vivemos em uma era em um tempo chamado tempo da graça tempo do poder tempo da autoridade da igreja de Deus na terra nós temos autoridade sobre demônios sejam eles quais forem sejam eles demônio raso pastor o que é demônio raso demônio raso é o é o demônio mais chula que tem os demônios da imundiça que que leva as pessoas a a não tomar banho chamado de Maria Mulambo Zé Mulambo Maria Mulambo né pessoas que que vivem por aí sujos que não gostam de tomar banho tem parte com Zé Mulambo são são demônios chula demônios raso mas depois vem outros demônios que tem outras categorias categorias mais elevadas né que que esses demônios chula eles recebem ordem para executar os seus planos por exemplo demônio da da prostituição eles recebem ordem de outros demônios para fazer pessoas se prostituírem existem várias categorias de demônios chulas demônios que estão só executando planos dos seus chefes mas existem outros tipos de demônios chamados de demônios que tem as suas hierarquias né como é protestade principados espíritos dominadores castas de demônios caças de demônios que é uma caça de demônio poderosa que só se consegue repreendê-lo com jejum e oração é legiões então tem existe outras hierarquias só que todas essa hierarquia satânica até lucifé o chefão o senhor deu poder a igreja aleluia para pisar serpentes e escorpiões a igreja tem poder para isso só que naquele dia a igreja não está na terra aqueles que resolveram a não servir a besta e a não aceitar o símbolo ou seja o número da besta que ainda nós iremos falar mais na frente nos próximos estudos eles essas pessoas que ainda terão mas eles não terão poder irmãos eles não terão poder sobre os demônios eles serão salvos entregando as suas próprias vidas sendo atormentados porque o momento da graça redentora de Cristo saiu essas pessoas que se salvarão que conseguirão salvar e muitos conseguirão salvar mas não terão mais a oportunidade de ter essa autoridade esse poder então quando a bíblia fala que João viu esses demônios com uma coraça de fogo está dizendo que eles são inatingíveis ninguém consegue atingir eles eles vêm com um alvo e eles vão alcançar o alvo e quais são o seu alvo o alvo é matar a terça parte dos seres viventes agora ele não vem mais atormentar ele vem matar a terça parte agora imagine queridos o terror que ainda esse é o segundo ai imagine que terror não será na terra porque esses demônios eles vêm com poder para matar vêm com poder para destruir e a forma deles destruírem é com fogo é com fumaça e é com enxofre veja bem o versículo número 17 a parte final e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão ou seja cabeça de leão que quer dizer isso força poder autoridade e da sua boca saia fogo fumaça e enxofre por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens isto é pelo fogo pela fumaça e pelo enxofre que saia da da sua boca então os homens serão mortos por causa da fumaça o que a fumaça faz? a fumaça traz escuridade a fumaça ela traz apesar de matar só a terça parte dos homens dos seres viventes na terra não quer dizer homem masculino homens quer dizer homens e mulheres seres viventes além de matar a terça parte irmãos vai trazer horror para os outros porque como Deus agiu com Sodoma e Gomorra vai ser também agido vai também agir ou será agido também da mesma forma com os homens que estarão neste momento na terra serão julgados através do fogo da fumaça e do enxofre vocês lembram quando o povo de Sodoma e Gomorra não obedeceram a voz de Deus estavam nas suas prostituições estavam vivendo as suas vidas dissolutas estavam fazendo tudo o que desagradava a Deus estavam vivendo momentos sem Deus e Deus ainda disse para Abraão Abraão eu vou destruir totalmente eu não vou esconder de você eu vou destruir Sodoma e Gomorra e aí Abraão pediu para Deus e disse Deus se lá tiver pelo menos 50 o Senhor vai destruir aí Deus disse não se tiver 50 eu não destruo por amor 50 e aí Abraão foi falando 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 até desceu ao número menor e Deus disse não se tiver eu não destruirei mas mesmo assim ali em Sodoma e Gomorra não tinha 10 pessoas que serviam a Deus não tinha 5 pessoas que serviam a Deus 5 5 Ló e a sua família eram quantos? 4 mas somente 3 e ouvia a voz de Deus de toda a cidade até se tivesse 5 Deus não ia destruir mas não tinha nem 4 então o que acontece? o que que Deus mandou? mandou fogo fumaça mandou fogo fumaça enxofre sobre a cidade é uma praga e destruiu por completo a cidade aquilo aquele fogo irmão destruiu não só as pessoas mas destruiu também prédios vocês lembram no Old Trade Center que o avião aquele avião se chocou com as torres e ao se chocar com a torre o tanque de combustível explodiu e incendiou e aquele fogo aquele fogo do avião lá em cima no último andar o que que aconteceu? derreteu derreteu a estrutura dos ferros e o prédio veio abaixo porque a caloria foi tão grande que o que sustenta o prédio é o que? é a ferragem junto com o concreto mas abalou de uma tal forma que os ferros de cima e embaixo derreteu e as torres foram ao chão até lá embaixo agora imagine esses demônios que vão vir com o poder de fogo poder destruidor eu acho que aonde ele jogar fogo a autoridade que Deus deu para eles a permissão é só que eles matem uma terça parte dos homens mas essa terça parte dos homens vai trazer terror por quê? porque o parente de fulano de tal vai morrer o irmão de fulano vai morrer o pai de fulano ou filho de fulano vai sempre atingir um familiar de alguém vai sempre atingir algum lugar que pertence a alguém que eles vão sair para semear este fogo infernal para destruir as pessoas as pessoas já serão julgadas pelo juízo de Deus já aqui na terra serão consumidas outras serão atingidas indiretamente não morrerão mas irão presenciar essa grande situação na terra irmãos imagine que terror que terror não será nesses grandes dias que angústia que tristeza que dor na alma hoje já tem gente que não está aguentando vê vê as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje nos dias de hoje já dói já não aguenta já se entristece tem pessoas que não conseguem nem ver um parente morrer um parente morreu de longe já se acaba tem gente que morre junto com o parente agora imagine morrer uma terça parte dos homens que nessa nessa data nós não sabemos o número viu João Paulo porque a igreja já se arrebatou já foi levada então nós não temos o número de quantos foram arrebatados não é verdade então não temos o número de quantos será mas será uma terça parte que serão totalmente destruída e isso vai atingir as pessoas indiretamente ou seja você trabalha numa empresa lá na sua empresa uma terça parte na escola uma terça parte em todos os lugares uma terça parte serão é destruídas porque Deus vai permitir que esses demônios venham já trazer este juízo aleluia na terra agora só que o mais interessante eu quero que eu quero que você observa comigo no versículo de número 20 olha só o que acontece no versículo número 20 e 21 para nós encerrarmos e os outros homens que não foram mortos olha e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não o que leia aí acompanha risca sua bíblia aí participa o que os homens que ficaram vivos o que aconteceu com eles não se arrependeram irmãos não foi justamente o que nós estávamos falando os que ficaram vivos era pra fazer o que se foi manter essa parte embora ficou quantas partes ficaram ainda dois terços ficou dois terços irmão dava tempo ainda esses dois terços ainda ser salvo poderia dar tempo ainda esses dois terços que ficaram se arrepender mas não se arrependeram ou seja o que Deus está trazendo esse juízo é para que ainda alguém nessa trombeta se arrependa há tempo ainda para se arrepender mas os homens que ficaram vivos não se arrependeram se eu não for agora eu vou depois ah vai ser difícil quem conhece a graça hoje irmãos não conseguir ir você pode tirar o seu cavalinho da chuva o primeiro aperto que vier o primeiro aperto que vier depois que a igreja subir meu irmão já era foi como eu disse aqui né quando o anticristo tomar conta que pegar aí alguém que diz que ainda é crente não eu sou crente me desviei acredito em Jesus e eu não vou me entregar ao anticristo aí o anticristo com o seu comando vai levar essas pessoas para algum lugar de tortura e vai começar a torturar aí eu quero ver tem pessoas que não querem ir agora pela graça tem pessoas que acham difícil congregar quatro vezes na semana na igreja tem pessoas que acham difícil orar tem pessoas que acham difícil esse tipo de coisa difícil meu irmão é quem vai estar na terra para superar até a sétima trombeta até a sexta trombeta porque quando a sétima trombeta tocar não haverá mais jeito para mais ninguém até a sexta trombeta ainda haverá mas nós estamos vendo Deus já está antecipando que ninguém se arrependeu não haverá arrependimento irmão as pessoas que ficarem nesse toque nessa sexta trombeta nós vemos na primeira na quarta na quinta na sexta trombeta que é aviso de Deus porque Deus não vai lançar ninguém no abismo sem antes alertar tocar trombeta alertar as pessoas para chegar a ele chegai-vos a mim se arrependam ainda dá tempo de se arrepender mas a Bíblia diz e o João diz assim versículo 20 e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios o que é adorar aqui demônio irmãos adorar demônio não é ajoelhar de frente o inferno e adorar o demônio viu você que está me ouvindo aí preste atenção adorar demônio aqui não é adorar é a figura de satanás adorar demônio aqui é adorar ídolos e João vai falar aqui adorar demônios é adorar ídolos vamos ver que ídolos são esses vamos lá não se arrependeram das obras das suas mãos para adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver e nem pode ouvir e nem andar porque atrás de todo ídolo está os demônios quem recebe a adoração atrás dos ídolos de pau de pedra de ouro de madeira de gesso são os demônios eu não sei porque que a igreja católica apostólica romana eu não sei porque os padres eu não sei porque é o Vaticano o Papa que tem a Bíblia na mão permite ainda que as pessoas continuam adorando continua se prostrando diante de imagens feitas por mão de homens não dá para compreender não dá para entender aleluia essas pessoas que estão com a Bíblia na mão está vindo escrito da palavra de Deus porque não só está escrito aqui em Apocalipse está escrito em toda a Bíblia o mais abominável aos olhos de Deus é quando a pessoa se prostra diante de um ídolo é abominável aos olhos do Senhor é o que ele mais detesta e agora muita gente está com a Bíblia debaixo do braço e um tanto de pessoas indo para adorar joelhar e aí eles inventam que ah mas nós não adoramos imagem a imagem só é uma figura está se prostrando diante dela está lá empoeirada está lá precisando de ser limpa por alguém tem olhos mas não vê tem nariz mas não cheira tem ouvidos mas não ouve tem boca mas não fala tem pés mas não anda e as pessoas estão se prostrando e não sabem que por trás estão demônios eu cheguei na casa de uma pessoa e juntamente mais dois obreiros aqui fomos fazer uma visita a uma pessoa e chega lá está um arsenal de ídolos de todos os tamanhos um altar aos demônios na sala daquela casa e nós vamos orar por a pessoa e quando eu comecei a orar nós começamos a orar a pessoa ficou possessa de demônios e aí eu fiz uma pergunta para os demônios os donos da casa estavam ali eu disse para os demônios demônios diga aqui quem é que está por trás dessas imagens eu não quero que os amigos católicos eu não quero que as pessoas da igreja católica aqueles que tem ídolos na sua casa eu não quero que as pessoas que se dobram diante de ídolo achar que nós queremos fazer com que eles sejam humilhados não nós queremos mostrar a verdade para você nós queremos que vocês não venham adorar a ídolos feitos por mão de homem de pedra de gesso de madeira ou o que seja do que for nós queremos que vocês abram seus olhos porque a bíblia está dizendo que quem está por trás é demônios e eu disse para aqueles demônios que estavam na vida daquele homem conhecido pela família toda eu disse vocês estão vendo que ele está possesso de demônios agora escute o que eu vou perguntar demônios quem estão por trás dessas imagens demônio deu uma gargalhada e diz assim somos nós são demônios que estão aí por trás e que recebe toda adoração a família ouviu aquilo porque que em vez de ouvir o demônio não ouve a palavra não é melhor se a igreja católica ensinasse e mostrasse as pessoas não estavam aí e nós vimos irmãos que o que é mais abominável o versículo 20 todo vem falar sobre isso quem serão essas pessoas então que estarão lá nesse final para esse julgamento quem são essas pessoas que estarão lá são essas pessoas que ainda continuam não se arrependem dos seus pecados não se arrependem de adorar esses ídolos é chocante é triste é agustiante mas ainda dá tempo muitas pessoas milhares e milhões de pessoas largar as imagens largar a adoração a ídolos e vim adorar a Jesus e vim colocar Jesus no primeiro plano em primeiro lugar a se entregar para Jesus somente ah eu tenho Jesus mas continua com um santinho com uma imagem dentro de casa está acumulando demônios para sua casa e outros ainda acendem velas e tem outros que tem né essas imagens grudada no pescoço ou no pé com a corrente ou na orelha que tem muita gente que está carregando ídolo na orelha e não sabe aí tem que tem que assistir a mensagem do primeiro avivamento que eu preguei primeiro avivamento no antigo testamento eu falo sobre esses ídolos que muitas pessoas penduram na orelha ídolos e não sabem imagens que são adoração a demônios e não sabem então assista a mensagem porque tem uns que penduram no pescoço outros penduram na orelha outros penduram no braço né outros no pé a pessoa está acorrentada de um jeito ou de outro ou no pescoço ou no pé ou na orelha ou no pescoço então são adoração a que? a demônios e a pessoa irmãos são ignorantes ignorantes porque não tem o conhecimento e estão vivendo essa situação porque não tem conhecimento mas dentro do momento que você tem o conhecimento e você continua ainda é pior por isso que Deus vai dar oportunidade até o fim mostrando que Ele é Deus que Ele é poderoso que Ele é quem salva que Ele é quem liberta que Ele é quem cura que Ele é quem faz então até o sexto até o toque da sexta trombeta ainda haverá misericórdia e compaixão mas João já logo afirma só que não houve arrependimento pelos seus pecados de adorar tem pessoas que não arrependem tem pessoas que estão ouvindo às vezes até dentro da igreja estão ouvindo a palavra estão ouvindo e não se arrepende e não se importa e não liga entra no ouvido sai no outro não importa também existe dentro da igreja pessoas assim que isso o apocalipse que nós estudamos a palavra de Deus é despertamento para as nossas almas para nós consertarmos o que tem que consertar porque na verdade o apocalipse não é nada para nós nós não deveríamos nem estar estudando o apocalipse para que? poderíamos pensar assim entre aspas não é verdade? porque do capítulo número 3 até o final vai se cumprir depois que a igreja não estiver mais aqui mas para que é isso? para que haja temor para que haja arrependimento para que as pessoas se consertem para que as pessoas saibam do fim do que vai acontecer para que fiquem livres é para isso amém? quantos podem dizer amém meus irmãos? amém! então essas pessoas não se arrependerão agora olha outros pecados aqui também no versículo 21 o versículo 21 que também não houve arrependimento olha lá e não se arrependeram também de que? dos seus homicídios leiam para mim muito bem irmãos aqui esses pecados escute esses pecados do 20 ao 21 são os pecados que irão predominar nesse tempo e são os pecados que tem que tem predominado você vê que vai bater forte na idolatria e depois vem outros aqui que na verdade as pessoas não se dão conta do que é isso? não se arrependeram de que? dos seus homicídios quem sabe o que é homicídio? o que é homicídio? hã? homicídio quem é um homicida? o homicida é aquele que tira é aquele que tira a vida de outro a pessoa que tira a sua própria vida chama-se suicida o que tira a vida do outro é homicida entenderam? quem tira a sua própria vida é suicida e quem tira a vida do outro é homicida e o que que acontece aqui? nesse tempo irmãos haverá na 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 questão literal de homicídio muitos que estarão matando uns aos outros se nós vemos hoje países países que dentro deles já morreram mais pessoas do que em guerras e briga entre si irmãos contra irmãos patriotas contra patriotas temos países no mundo terráqueo que a violência é tanta que existe muito mais morte entre eles do que em países que estão em guerras existem muitos países não vou nem deter e nem citar aqui exemplos mas também nós podemos levar essa questão do homicida também na área espiritual porque tem pessoas que são homicidas na área espiritual pessoas que matam o irmão espiritualmente pessoas que não se importam como diz também João lá no capítulo no primeiro no primeiro primeiro João ele fala do homicida abre aí aproveitar aqui e deixar isso aqui registrado também glória a Deus é primeiro livro de João é só voltar um pouquinho as páginas de Apocalipse primeiro João capítulo 3 o versículo de número 15 olha pra você vendo o versículo 15 qualquer que aborrece a seu irmão é o que? qualquer que aborrece seu irmão é o que? homicida homicida e vós sabeis que nenhum o que? homicida tem o que? leia aí pra mim por favor todo homicida não tem nele a vida eterna e João tá falando aqui de qual homicida? aquele que mata seu irmão tem pessoas que são especialistas a matar irmão não tá nem aí não tá nem aí não tá nem ir pro irmão não tá nem ir pra pessoas é homicida então aqui nós podemos ver o perigo dessas coisas que é preciso que a igreja tenha um amor grande pelas pessoas que não se mata não é só com revólver não é só com com espada com faca com metralhadora pode se matar também na língua pode se matar também aborrecendo jogando a pessoa fora e tem pessoas que são especialistas pra isso e é perigoso que nesse dia haverá dificuldade né nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos quem não ama o seu irmão permanece na morte esse amor irmãos está no coração da igreja que vai subir no arrebatamento amém quero aproveitar aqui deixar isso registrado também que é preciso que a igreja tenha uma vida coletiva de amor é preciso que nós amemos uns aos outros e que nós não matemos porque nenhum homicida fará parte do reino dos céus e nós vemos que aqui no final já na sétima trombeta os mesmos pecados que estão nos nossos dias de hoje nós vamos ver aqui também lá a idolatria o homicídio que hoje se mata as pessoas por qualquer coisa hoje se mata as pessoas por qualquer coisa tem lugar por aí que se o cara se o bandido pedir o relógio e o cara não dá ele mata é e se depois o cara for roubar o relógio entendeu e o relógio for do chinês aí o que acontece ele mata se mata por qualquer coisa hoje estão se matando por qualquer coisa existe lugar por aí se o ladrão for chegar tem lugar por aí que as pessoas tem que andar com o dinheiro no bolso sempre vai saindo de casa a mãe pergunta você está levando algum dinheiro meu filho não mãe não estou levando nada não não meu filho vem cá leva um dinheirinho no bolso para o ladrão para poupar a sua vida porque se o ladrão ou o homicida encontrar o camarada liso sem dinheiro nenhum o ladrão mata você não presta para viver rapaz você não tem um centavo nem para para colocar o leite na minha mesa o bandido acha ruim mete fogo mata então o que que eu quero dizer com isso nos dias de hoje se mata por qualquer coisa é isso que eu estou querendo dizer se mata por qualquer coisinha ele está matando então nós vamos ver lá que esses homens nessa época também essa questão do homicídio vai crescer os homens as pessoas vão viver com medo das outras irmãos hoje nós estamos fazendo aí entrega de panfletos e nós vemos a calmaria né os os muros das casas aqui em portugal tá isso aqui em portugal os muros tudo no joelho os muros daquilo tudo no joelho bonitinho gente saindo para fazer entrega tudo né aí aberto tranquilidade mas naquela época irmãos hoje você vai na rua as pessoas não tem quase medo dependendo do país né não tem quase medo das outras pessoas mas nesse tempo os homens vão viver com medo das outras pessoas apontou um homem lá o cara já corre por cá por quê porque eles irão com mais intensidade matar uns aos outros então não se arrependeram dos seus homicídios e nem das suas feitiçarias e nem das suas prostituições irmãos é uma coisa aqui que eu quero parar aqui fala sobre feitiçaria e vai falar logo após sobre prostituição eu vou pular aqui feitiçaria macumbaria e vou entrar aqui na prostituição nessa situação aqui da prostituição para alertar a igreja queridos você está vendo aqui que isso é abominável aos olhos do senhor a prostituição porneia pornografia isso é abominável aos olhos do senhor se o senhor está dizendo que esses homens não se arrependeram nessa época por que que nós temos tempo de se arrepender agora ainda em vida antes da vinda de Cristo e pessoas não se arrependem pessoas que vê tudo na internet pessoas que não se importam com o seu corpo mulheres que não se importam com o seu corpo o corpo está amostra isso é prostituição irmão o que que é prostituição prostituição não é somente a pessoa é ter uma relação sexual consumida fora do casamento porque a palavra é fiel sobre prostituição a interpretação fiel é um relacionamento sexual fora do casamento isso chama-se prostituição mas outras coisas desencadeia a prostituição quais são elas é a mulher ou o homem gerar interesses desejo sexual ao outro que as vezes as mulheres estão gerando desejo sexual nos homens ou os homens as mulheres e isso é pela roupa que veste é pela forma que age no seu corpo que está amostra e isso a igreja de Cristo ela é santa ela é pura ela é limpa então é preciso se purificar se santificar se limpar estar pronto para a vida de Cristo e deixar com que essas coisas não venham a fazer parte da vida da igreja de Cristo o que que as vezes nós podemos gerar para despertar o interesse sexual de outros é prostituição não houve um ato consumado pastor ah tá bom então vamos para a Bíblia Jesus diz o seguinte se você olhar e no seu coração você imaginar e desejar já cometeu não é assim que Jesus disse se você olhar imaginar desejar já cometeu agora quem é que está cometendo a prostituição é quem deixou ser desejado e quem está desejando que ninguém pratica um ato de prostituição sozinho sempre é interessado em alguém compreende ou não só é consumido pensando em alguém isso é ato de prostituição então tanto quem desperta o desejo quanto está consumindo o desejo e esse tipo de pecado que a Bíblia está dizendo isso irmão não pode estar na igreja eu tenho sempre alertado para isso olhe ali na porta da igreja no mural da igreja coisas que eu tenho despertado a igreja a olhar a ver a perceber tem pessoas que estão cegas não estão adorando imagens de escultura demônios mas está praticando outra coisa é a mesma coisa vai tudo para o inferno vai tudo para o mesmo lugar não tem diferença a diferença é só o pecado um está adorando imagem demônios mas o outro está cometendo prostituição vai para onde? mesmo lugar o pecado só é diferente compreenderam? então meu irmão olha tem outras pessoas que altamente se disciplina essa semana eu vi uma coisa na internet que eu não poderia ver e agora ele se enche de piedade piedade de si mesmo agora eu vou orar vou genjuar e não vou tomar a santa ceia este mês ele mesmo se disciplina arruma a treita não vem na ceia se esconde se tapeia e o anjo da espada olhando achando irmãos que está enganando o pastor irmãos eu mesmo não estou nem muito preocupado com isso porque eu leio a palavra de Deus e ensino o povo a viver em santidade no dia da ceia não precisa ficar quem é que está com o pecado aí quem é que não veio mas irmão por que você não veio na ceia você não veio você sabe por que você não veio a pessoa se auto se disciplina aí graças a Deus estou livre aí no outro mês já vem com a cara limpa estou santo irmão se não confessar o pecado não adianta pecado tem que ser confessado pecou confessa e deixa e alcançará misericórdia se o pastor achar bem e deixar você tomar a santa ceia bem se ele achar que você deve ficar três meses para tomar vergonha e se limpar e se purificar porque eu falo assim com as pessoas olha tu vai ficar um mês ou dois meses orando sem perder culto vindo para a igreja jejuando consagrando e se limpando que não adianta também a pessoa e vai fica em casa não estou de férias o irmão você está sentado aí na última casa não estou de férias o pastor já sabe o pastor já sabe olha queria dizer o dirigente do ministério de louvor o pastor sabe eu conversei com o pastor eu quero vou me recuar um pouco é assim que está cheio por aí alto se disciplinar não pode mas o certo é confessar o pecado e largar a prostituição amém pastor e se for algo por pensamento for algo por pensamento se for algo que está batendo a sua tecla batendo a sua tecla batendo a sua tecla e você não consegue se libertar confesse porque nem sempre é bom eu oriento aproveitando aqui o momento eu oriento as pessoas para não dizer o que pensam peça perdão a Deus em pensamento também Senhor eu te peço pensamento sobre isso porque tem pessoas irmãos sobre isso e não fala o que é porque se o irmãozinho diz assim é Senhor tu sabes eu olhei para a irmã Filomena e a irmã Filomena só sabe Senhor Senhor aí o demônio fala é Filomena o problema dele peraí vou dar colocar certinho Filomena contigo aí depois que era só pensamento agora não é mais pensamento então o que acontece eu estou orientando porque tem coisa que você não pode falar só se está te massacrando muito você não consegue se libertar é preciso fazer algo forte para se libertar irmãos porque se tem uma coisa terrível deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui sobre isso nós estamos falando sobre prostituição é preciso entender uma coisa irmãos eu sou pastor sou ministro desta igreja eu estou isento escute eu estou isento como pastor de passar na rua e um passarinho fazer cocô e cair na minha cabeça eu estou isento disso não estou isento disso eu estou isento escuta eu estou isento de estar passando ali e vir um passarinho e passar na minha cabeça eu estou isento disso não estou isento isso pode acontecer só que tem uma coisa meu irmão o passarinho passou e pá cagou fez cocô caiu na tua cabeça o que você tem que fazer o mais rápido possível meu irmão se a água está longe baixa a cabeça e passa logo na areia esfrega assim a cabeça na areia se limpa logo porque tem pessoas evangelistas que fica alimentando fica alimentando fica alimentando eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aquela coisa que foi lançada na sua mente aquele dardo inflamado aquela seta maligna que foi lançada na sua mente o que é necessário fazer é necessário você arrancar de vez eu repreendo eu destruo em nome de Jesus minha mente não minha mente é santa minha mente é pura eu repreendo Jesus lava agora purifica a minha agora limpa ninguém está isento irmão de surgir algum algum pensamento pode ser que surja mas você não está nós estamos sujeitos mas uma coisa é certa o passarinho pode até assentar na minha cabeça agora eu só somente eu é que posso permitir se ele faça ninho ou não ele pode assentar mas rapidamente ó mostra aqui na internet aqui para os irmãos ver assim ó já matou muriçoca que faz quando você acerta na muriçoca no pernilongo na melga quando você acerta pá e você vê batendo no chão a sua mão nem dói é verdade ou não é mas quando você passa pá e que não acerta a mão chega a doer então queridos nós não estamos isento que a muriçoca no nosso ouvido você tem mão para isso ó dá uma patada essa raquetona que Deus colocou aí no seu braço nós não estamos isentos que o mosquito vem a melga vem nós não estamos isentos que possa acontecer que o passarinho senta na cabeça mas você pode tirar ele não deixa fazer ninho amém irmãos isso é chamado de laço do passarinheiro quebra destrói pelo poder que há no nome de Jesus são coisas terríveis que é preciso a igreja e eu estou orientando a igreja sempre aos irmãos ore peça perdão a Deus para limpar para purificar para santificar viver uma vida santa às vezes vem coisa na mente mas você pode destruir porque às vezes chega na mente e se você alimentar vai para o coração e depois que foi no coração meu irmão é difícil para tirar é difícil para tirar então enquanto chega na mente você corta tira um por um arrebenta por isso que o apóstolo São Paulo diz que nós temos que estar com o capacete da salvação quando você está com o capacete da salvação você fala não eu sou salvo essas coisas não entram na minha vida amém muito bem agora eu vou bater em outra tecla aqui e eu vou aproveitar o momento não podemos perder né irmão se aproveitar que está lendo a palavra outra coisa nós vamos entrar em oração agora prostituição e nem as suas o que? vou fechar o que está aí no final? ladroíces ou furto ou roubo é isso senhor tesoureiro é onde que mora que a pessoa fala assim eu eu sou santo isso aí furtar roubar não é comigo mas ele ganha mil e só dá cinquenta de dízimo ele ganha oitocentos mas só dá quarenta de dízimo ladroíces metendo a mão mesmo no que não é dele tem pessoas que vão continuar os ladrões não herdarão o reino dos céus e é preciso nós sermos fiéis sermos fiéis a Deus em tudo não é só no dízimo mas nós vamos falar aqui sobre o ladrão Deus vai falar de novo sobre o ladrão por que? que ele vai bater nessa tecla dessas teclas que bateram aqui no final que essas pessoas não se arrependeram porque tem gente que não se arrepende pessoas que não são fiéis a Deus e não se arrependem tem pessoas que as vezes ficam um mês sem dar o dízimo eles dizem não, no próximo eu dou e fica por isso mesmo se você for ler a Bíblia e estudar a Bíblia você vai ver que você está cometendo um grande pecado e se isso não for corrigido não for arrependido pode perder a salvação então nós temos um momento todo hoje nos dias de hoje de nós nos arrependermos de nós nos livrarmos e de nós mantermos a vida íntegra fiel diante de Deus porque nós vemos lá que estes homens estão indo para o inferno porque não se arrependeram depois que veio o juízo veio a cobrança de Deus não se arrependeram porque tem pessoas dentro da igreja que as vezes fala cobra bate aperta e ele não se arrepende você está vendo aqui uma dessa parte dos homens foram mortos mas as outras duas partes nem se importaram não se arrependeram das suas idolatrias não se arrependeram dos seus homicídios não se arrependeram das suas ladroices das suas prostituições não se arrependeram de nada disso então que essas coisas façam com que nós aprendamos aleluia hoje enquanto a igreja está na terra para que nós não venhamos a passar por aquele grande dia terrível dia do senhor o juízo do senhor amém Deus abençoe os nossos irmãos internauta hoje foi a décima sexta aula a sexta trombeta até na sexta trombeta ainda tem ainda misericórdia e compaixão na sétima trombeta não haverá mais misericórdia Deus vai agir com o seu justo juiz porque as seis trombetas é para dar oportunidade para os homens amém eu acredito que também nós estamos tendo a oportunidade para consertar Deus abençoe sua vida de forma especial